Então, meus amores, compramos caixa de leite, tá, meus amores? É, não temos preferência assim de leite, não, só vamos mais em conta mesmo. Aí compramos esse aqui, selic, né? Aí compramos, olha só, três, né? Três, como vocês estão vendo, né? Aqui mais embaixo, seis, nove, e doze aqui mais embaixo, tá, meus amores? Então, tá vendo as caixas? Olha, eu gosto muito, meus amores, eu já abri uma caixa ali, muito bom mesmo, meus amores. Ah, compramos também, meus amores, aqui, ó, esse pão aqui, tá, meus amores? É muito bom esse pão, tá, meus amores? Eu não tô fazendo propaganda, mas ele é muito fofinho mesmo. Ele não é aquela casca dura, não, sabe, meus amores? Muito bom. Aí compramos, compramos seis, tá, meus amores? Ah, meus amores, depois eu boto aí quanto que foi, tá, pra não ficar demorando muito, tá? Aqui, ó, tá vendo? Dois, quatro, e seis, tá? Aí compramos também essa, esse nescau aqui, ó, da Nestré, também, que é muito bom. Aí, aqui atrás, compramos esse molho refogado, tá, dois desse. Aí compramos também iogurte, que foi dez reais, meus amores. Olha aqui, pra vocês verem direitinho. E bastante danone. Aqui em casa, até que danone, meus amores, minhas filhas tomam pouco. Não tomam, assim, muito, não. Aí, tá vendo? Tem bastante. Eu gosto muito desse... Ah, tá, meus amores, eu gosto também desse macarrão aqui, ó, tá vendo? Esses dois macarrões que a gente comprou, o Cadore, muito bom mesmo. Foi bem baratinho, meus amores, depois eu falo o total. Aí compramos ovos também, foi dez reais, trinta e seis ovos, tá? Ó, tá vendo? E são ovos grandes, meus amores. Não é daqueles pequenininhos, não. Aí compramos sal. Aí compramos batata, que é de lei. Aqui em casa a gente ama batata, tá? Principalmente minhas filhas. Com meu esposo também gostam muito de batata. Aí foi sete e dezessete, meus amores. Essa batata aqui tá bem bonita, meus amores. Compramos no mercado, tá? Aí compramos essa aqui também. Essa aqui eu já mostrei vocês, né? Essa aqui, meus amores, até rasgou aqui o saco. Foi seis... Seis oitenta e nove, meus amores. Olha, bastante batata. Aí mais pra cá, comprei pirulito, bala, tá? Não compro sempre não, tá, minhas amores? De vez em quando eu dou elas mais bala ou pirulito, tá? Aí compramos também... Deixa eu mostrar aqui vocês, direitinho. Aí compramos o queijo, tá? O queijo foi bem baratinho, meus amores. Vinte e seis e sessenta e seis, tá vendo? Acho que dá pra vocês verem direitinho. Queijo prato. Aí minhas comprinhas foi essa, meus amores. É só mesmo, pô, algumas coisinhas só. Até o cartão entrar. Como eu já falei pra vocês, meus amores. O cartão vai entrar. Aí minhas comprinhas é essa, meus amores. Eu vou falar o preço pra vocês quanto que foi. Então, meus amores. Eu vou mostrar aqui vocês aí o valor da nossa comprinha de hoje. Foi cento e quatro. Cento e quatro e trinta e um. Entre o leite. Agora, meus amores. Eu vou mostrar de carninha. De carne, tá, minhas amores. Compramos hambúrguer, dez de carne e dez de frango, tá? Foi um e cinco, tá, meus amores? Tá vendo? Dessa marca aqui, ó. Aí, meus amores. Deixa eu mostrar mais pra cá. Peraí. Ah, tá. Carré suíno. Onze e oitenta e cinco. Tá bem bonito, meus amores, hoje. Aí, compramos frango a passarinho, dez e treze. Aí, compramos estrogonofe de carne. Foi dez e oitenta e sete. Deixa eu ver aqui. Ah, comprou linguiça a seara. Foi seis e quarenta e um. Aí, mais pra cá. Deixa eu ver. Ah, tá. Compramos a salsicha. Quatro e oitenta e seis, meus amores. Bem baratinho. Aí, compramos esse aqui, ó. Drunete, né? Dez e três centavos. Aí, meus amores. Peraí. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Ah, comprou um carrê, é, carne, carne moída, dez e oitenta e três. Deixa eu ver aqui. Então, foi essas minhas comprinhas, meus amores. Ó, de carne. Olha, tá bem bonito hoje. Até eu entrar o cartão. Ah, meus amores. Eu também comprei esses cinco biscoitos de morango. Muito bom, meus amores. Aí, meus amores. Eu vou botar o valor. E o valor depois desse biscoito aí. Quando que foi direitinho. Então, as minhas compras de hoje foi essa, meus amores. Olha, eu gostei muito. Bota aí nos comentários o que vocês acharam. Ah, compramos algo também, meus amores. E bem baratinho, meus amores. Então, meus amores. O álcool foi bem baratinho. Quatro, cinquenta e nove. Então, meus amores. Compramos esse refrigerante aqui na distribuidora. Perto aqui de casa, meus amores. E o melhor de tudo, já vem gelado, meus amores. Três reais cada um. Aí, compramos oito. Peraí, pra mostrar pra vocês aí. Compramos oito. Tá vendo? E pra mim, valeu muito a pena. Três reais ainda vem geladinho, né, meus amores. Valeu muito a pena. Bota aí nos comentários o que vocês acharam. Se tá barato, tá caro. Esse aqui é a convenção, tá, meus amores. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Perto, sim, pra vocês não perderem nenhuma notificação quando eu postar o vídeo. Vocês serão os primeiros a receber os vídeos aí, meus amores. E compartilhe também, meus amores. Compartilhe, comente, tá? Que eu adoro ver os comentários de vocês. Então, vou ficando por aqui. Tchau.